A próxima cantora é Larissa Soprano. Boa noite. Eu vou apresentar uma canção de Tchaikovsky chamada Deni Tsarit, ou Whether They Don'ts. Essa canção fala mais ou menos assim, em algumas palavras, né? Será o dia reinar, ou será a noite, ou será sonhos desconexos em luta da vida, em todo lugar comigo preenchendo minha vida. O pensamento sempre igual ao fatal. Tudo sobre você, tudo sobre você. Então. Amém. 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 Amém.